Por que discutir a regulamentação da profissão de TI? Bom, isso é um sonho da categoria de muitos anos. Aliás, os profissionais de tecnologia de informação começaram a se organizar na década de 70 buscando a regulamentação da profissão, por incrível que pareça. E até hoje, passados mais de 30 anos, a gente não conseguiu. E o momento ficou oportuno, porque durante campanha eleitoral de chapas e sindicatos todo mundo discute a necessidade de você apresentar propostas. E uma delas foi a regulamentação da profissão. E também o Sindipede São Paulo fez pesquisa com a Datafolha, avaliando o trabalho do sindicato e as questões. E nas duas pesquisas, lá de 2012 e agora de 2016, apareceram a ansiedade, a ânsia dos trabalhadores de terem a regulamentação. Porque muitos profissionais têm feito cursos de tecnologia da informação, cujo diploma depois não lhe serve para outra coisa. Ou seja, lhe deu a graduação completa do segundo grau só. Não vale para muita coisa, porque se vai fazer um concurso público, para a mesma vaga qualquer um pode disputar. E ele não pode disputar as outras vagas. Ele não pode advogar porque ele não tem OAB. Ele não pode fazer projetos de engenharia porque ele não é engenheiro, não tem ICRA. E todas as demais profissões regulamentadas também inibem a participação do trabalhador. Como seria essa regulamentação da profissão de TI? Quais são os benefícios que eles podem trazer? Olha, depois de tantos anos, nós chegamos à conclusão que você tem que fazer uma regulamentação que separe o profissional de nível técnico e o profissional de nível superior. Tipo assim, fazer um termo genérico. Profissional de TI de nível superior. Profissional de TI de nível médio. Por quê? Assim como nas profissões você forma médico. Médico, ele forma médico. Depois que ele se forma médico, é que ele vai ver a especialidade. E nós sabemos das diversas especialidades que temos em tecnologia de informação. Então, essa seria a primeira ideia. A segunda grande ideia é discutir a questão de conselhos de fiscalização do exercício da profissão. Você vai ter conselhos, você vai ser regido por, acompanhado pelo próprio sindicato, como tem algumas categorias, você vai ser registo na própria superintendência regional do trabalho. Ou seja, como é que nós queremos fazer isso? Então, nós queremos discutir exatamente o modelo de regulamentação para agora, para este momento, para o século XXI. Quem é contra? Fala que a autorregulamentação seria suficiente para o sindipender. A autorregulamentação é viável? Olha, isso é um sofisma. Eu quero crer que a gente vive num país que é altamente legalista. Se não tiver na lei, não cumpre. Mesmo na lei, muita gente não cumpre. Imagine, então, se você ficar assim, dependendo da autorregulamentação. Então, nós somos contra a autorregulamentação em vários níveis, inclusive na regulamentação da profissão dos profissionais de tecnologia da informação. Uma das figuras que nós temos no mercado de TI é da pessoa jurídica. Muitas empresas hoje contratam profissionais como PJs para fazer determinados serviços, serviços por demanda. Como é que fica essa contratação? Hoje, as empresas sempre colocam isso. Há serviços por demanda. Como que se faria essa contratação numa regulamentação da profissão? Olha, isso não mexe com a regulamentação. Primeiro, porque PJ é patrão. Ele é patrão. Ele é um empresário. Ele não é um trabalhador seletista. Ele não é um trabalhador de tecnologia de informação. Ele é um patrão que exerce, é um microempresário individual, PJ unipessoal, como a gente pode ver. E isso no mercado é ilegal. Tanto que o Ministério Público do Trabalho tem lá um setor só de combate à pejotização. Porque isso também tem levado muito à precarização do trabalho no setor de tecnologia de informação. Mas, por exemplo, a questão de serviço por demanda. Isso mexe com o trabalho? Quer dizer, uma empresa que é contratada para uma fábrica de software, como que isso funcionaria? Olha, a CLT tem vários contratos. Contrato por prazo determinado, por exemplo. Contrato por tarefa, por tempo parcial. Você tem vários tipos de contratos na CLT que resolveriam todo esse problema. O que há por parte do patronato é realmente uma teimosia de fazer essas contratações ilegais, no caso do PJ. Como vai ser o procedimento? Quer dizer, o Sindicato PD vai fazer o seminário, vai discutir do que sair do seminário, como é que isso vai andar, quais são os procedimentos? Olha, a ideia nossa é reunirmos, agora no mês de outubro, no dia 13, 14, diversas entidades e personalidades que possam falar sobre essa questão de regulamentação de profissão. E vem até engenheiro falando da importância da regulamentação do engenheiro, entidades que são contrárias, entidades que são a favor. E aí vamos dar uma sentida, o que nós queremos? Como é que nós podemos olhar para o futuro criando essa questão da regulamentação dos trabalhadores? E a partir daí também vamos discutir em outros estados. Nós temos sindicatos em vários estados que virão participar do nosso seminário, mas que também já estão dizendo, quero fazer um debate lá na nossa terra. Paraná, por exemplo, está dizendo, quando saiu a notícia, os trabalhadores do Paraná entraram em contato com o sindicato pedindo para fazer um debate lá, porque eles têm uma ansiedade muito grande para serem regulamentados. Porque essa categoria, ela está sem prestígio profissional porque não é regulamentada. Ela tem exploração da contratação indevida, no caso de PJ, cooperativas de trabalho, salários baixos. E é uma profissão em que você faz uma graduação, precisa de um segundo idioma, tem que estar aperfeiçoamento completo e um salário muito baixo. Então nós devemos fazer com isso uma valorização de todo o profissional de tecnologia da informação. Como que fica o profissional que hoje já atua nesse mercado, que por exemplo tem 20 anos de profissão, que não tem essa formação superior, ele seria atingido por essa regulamentação da profissão? Não só ele, como também aqueles que têm formação, outra formação que não seja TI, perfeito? Vai acontecer como aconteceu com todas as regulamentações, vai haver um período de transição. Quem é, continuará sendo, será reconhecido pelo conselho, se a gente institui conselho, como profissional da área e receberá a sua carteira de profissional da área de tecnologia de informação. Ou seja, isso na verdade, todas as categorias passaram pelo mesmo procedimento. O Rábola virou advogado, o dentista prático virou dentista e assim sucessivamente todos. Não será diferente conosco, muito pelo contrário. Teremos muito mais cuidado, porque sabemos nós, que somos profissionais de TI há tanto tempo, do autodidata que tem que ser. E muita gente aprendeu nos manuais, nunca frequentou um banco de faculdade para fazer isso. Mas que a partir de um determinado momento vai ter que ter, como todas as demais profissões, um regulamento. Tem uma questão também que se coloca, que é a responsabilidade do profissional de TI. Hoje a gente tem software que controla a vida de várias pessoas e a tendência é que o software cada vez mais controle as operações. Como fica a responsabilidade do profissional de TI no caso de um acidente? Isso muda com a regulamentação da profissão? Muda, muda sim. Passa a ter instâncias em que você possa exigir responsabilidade. Conselhos são para isso, para fiscalizar o exercício da profissão, eliminar os maus profissionais, mas acima de tudo proteger a sociedade. Você sabe, está sendo hoje o mercado de TI, ele está invadindo todas as áreas de atuação. Desde a área hospitalar, a área de educação, as áreas industriais, as áreas financeiras e também outras. A policial, por exemplo, você vê a caça, por exemplo, a pedófilos, hoje em dia a ferramenta principal é a tecnologia da informação. Ou seja, você ter pessoas qualificadas e com roteiros organizados de qualificação, cursos organizados, você protege a sociedade cada vez mais. Como que funciona? Por exemplo, sempre se fala dos conselhos. O conselho serve para quê? Para que serviria um conselho profissional? É para fiscalizar o exercício da profissão, para ver se as pessoas que estão exercendo essa profissão realmente têm capacidade ou têm a formação correta ou estão envolvidas no universo de tecnologia da informação. Além de fazer orientação para as escolas, discutir currículos com as escolas, ver que efetivamente hoje os currículos, na verdade, são de informação e não de formação. Porque a gente termina uma faculdade de TI, você é obrigado a entrar no mercado para disputar certificação para você poder trabalhar. São dupla coisa. Eu faço uma faculdade de quatro anos, preciso de um segundo idioma, aí eu tenho que me certificar. E a hora que eu me certifico em A, aí já vem o A linha, ou seja, é uma indústria de exploração nessa questão da certificação. Então, esse conselho poderá fazer esse tipo de exercício, controlar esse exercício, ou mesmo pode ser feito pelo sindicato, ou feito pela própria Delegacia Regional do Trabalho. Dependerá do modelo que a gente opte para essa regulamentação. Há clima favorável à regulamentação? Olha, se houver mobilização, sempre há clima. Na verdade, o que há é uma vontade de regulamentar, de regularizar e mostrar que esta é uma categoria importante no setor. Veja, os bancos hoje estão em greves, perfeito? Mas você paga a sua conta, você retira dinheiro, você transaciona via internet. Então, essa greve dos bancos é uma greve que está esvaziada em função de todo o trabalho de TI que está por trás. Se parássemos os bancos, se o profissional de TI tivesse toda uma regulamentação que organizasse, parasse todo o sistema bancário eletrônico, como é que aconteceria? Aí a greve seria efetiva. Ou seja, não importa o volume de trabalhador que nós somos dentro da empresa, nós somos estratégicos. Lá no banco, por exemplo, devemos ser 5% do banco, mas 5% muito mais importante do que os outros 95%. Não que eles não sejam importantes, os são, mas estrategicamente falando, não adianta fazer greve de banco sem você parar a tecnologia da informação.